Boa noite, fiel. Chegamos. Dá pra ter vindo um pouquinho mais cedo, mas tudo bem. Bom, vocês se lembram que eu disse que o Maicon estava negociando com o Corinthians há três semanas atrás, né? E hoje o Neto soltou no programa dele e outros veículos de informação eles também soltaram que o Maicon está chegando novamente ao Corinthians. Vale lembrar que há três semanas eu disse que ele e o Pedrinho já estavam conversando com o Corinthians desde o avião, né? Só que deu um esfriado, o empresário Maicon queria a Europa e tal, mas prevaleceu o coração corintiano e Maicon deve chegar ao Corinthians agora pra atuar até o final de 2022 por empréstimo, tá ok? Maicon com certeza chega com status e se adicionar, hein? Acho que vem pra tomar conta da camisa cinco, vem pra formar meio campo com o Paulinho e olha, estupendo reforço meio campo, parabéns aí à diretoria do Corinthians que também já dissemos aqui que o Júnior Moraes já fez até exames médicos, né? E que Flamengo e Atlético tentaram atravessar o negócio. Mas também está muito perto de assinar, né? Falta só assinatura. Então o Corinthians já vem com dois reforços aí essa semana, muito provavelmente chegue aí no final de semana pra aumentar o volume de opções do treinador Vitor Pereira. Lembrando, amanhã dia quinze, joga também, hein? Olha aí, amanhã joga. Atlético de Madrid, Manchester United. Será que daí vem o outro nove do Corinthians? Não esqueçam, o Corinthians continua atrás daquele nove de peso e a chegada do Júnior Moraes não impede, na verdade até indifere a busca por esse jogador. O Corinthians continua atrás de um grande nome pro seu ataque. E como foi dito, o seu Bratão já deixou claro, deu a dica pra Fiel que o nove sai desse jogo. Então vamos aguardar aí e amanhã vamos trazer informação sobre isso. Cavani, Soares, e aí? Júnior Moraes, Maicon e ainda pode chegar Pedrinho, hein? Realmente, o elenco corinthiano vai se tornando muito forte e pra brigar por títulos com um comandante realmente de respeito, um técnico que pode falar, tá, agora temos um treinador com gana por vitórias, né? E esse é o Corinthians se reforçando pra temporada dois mil e vinte e dois. Maicon, é, tá o vídeo do terrão voltando pra casa. Eu gostei muito da contratação, até porque o Maicon se é muito jovem do Corinthians, né? É... E é legal, né? Tê-lo de volta... Como posso falar? Tê-lo de volta... Jovem ainda, né? Isso que é legal. Jovem ainda. O Maicon tem só vinte e quatro anos, gente. É jovem pra caramba. Nasceu em noventa e sete, saiu do Corinthians com vinte anos. Vinte, vinte e vinte anos. Só jovem demais o Corinthians. Né? Tem contrato lá pro Shakhtar até dois mil e vinte e cinco. Mas, né? É... Saiu do Shakhtar desde dois mil e dezoito. Mas é legal ter... Tê-lo novamente aqui aos vinte e quatro anos de idade. Volta, volta jovem ainda. Tem muita bola pra jogar. Tem muita lenha pra queimar o Maicon. Eu tenho certeza que... Que vai ser, sim, um baita reforço. Eu tenho certeza que tá todo mundo feliz. Né? Inclusive... Inclusive a diretoria Alvinegra, né? Os números do Maicon. Na campanha do dezoito e dezenove, ele fez vinte e um jogos pro Campeonato Nacional, né? Ucraniano. Fez quatro gols, né? Aqui já foi o Shakhtar. Na Copa Nacional, ele fez dois jogos e um gol. Competições continentais, sete jogos e um gol. Em outros turnéis, ele não disputou. Em dezoito pra dezenove, ele disputou trinta partidas e marcou cinco gols. Vinte e vinte e um. Ele disputou trinta partidas... Desculpe. Desculpe, gente. Dezenove e vinte. Dezoito e vinte e vinte e trinta partidas. Dezenove e vinte. Ele disputou doze partidas e um gol, até porque ele sofreu uma contusão séria. Né? Vinte e um pra vinte e dois, ele voltou. Disputou apenas três partidas. Cinco partidas ao todo e não marcou nenhum gol. E aí, depois, houve todo esse problema lá na Ucrânia, né? Então, no Shakhtar, ele tem quarenta e sete jogos. No Campeonato Nacional, ao todo, são setenta e sete partidas e oito gols. E na carreira, ele já tem cento e sessenta e nove partidas e vinte gols. Quer dizer, um volante, fazedor de gols, um volante que chega batendo de fora da área, bate forte na bola. O Maicon, todos se lembram dele, ele fazia muito bem o elemento de surpresa, né? No time do Caribe. E, pô, é muito bom ter um jogador desse de volta. Volto a dizer, muito jovem ainda, vinte e quatro anos. Tem tudo pra chegar aqui arrebentando. Seja bem-vindo, Maicon, novamente. Tá por detalhes, mas eu tenho certeza que esses detalhes serão resolvidos de hoje pra amanhã. Já o Júnior Moraes já fez exames médicos, o pai já esteve no CT, falta assinar. Então, Júnior, pô, pega a caneta, irmão, assina logo aí e vem ser feliz ao lado da Fiel. E, com isso, o técnico Vídeo Pereira, como eu disse, vai ganhando opções, né? Pra mexer no time. O que é muito importante, né? Muito importante pra que ele possa ter mais opções de variações táticas, de formação de equipe, pra não ser um time previsível, como foi nos últimos nove meses, enquanto esteve à frente o nosso mongoloide do Silvinho. Tá ok? Então, é isso, Fiel. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Maicon. Volte à casa, volte pra sua casa, volte pro seu lar, volte pra onde você talvez nunca deveria ter saído, né? Já estaria na seleção brasileira se estivesse no Corinthians. Maicon, o que você acha, Fiel? É uma boa contratação? Aos 24 anos está voltando ao Corinthians? Diz aí, aqui no comentário. É um bom negócio? Você gostou da ideia? Tá feliz? Então, comenta aqui embaixo. Seja bem-vindo, Maicon. Vem pra casa. Vem ser feliz pro seu lar, que aqui tá todo mundo te aguardando de braços abertos. A Fiel já te espera de braços abertos. E tem uma notícia triste, que a gente vai estar falando também na live de hoje à noite. E eu quero expor, deixar todos os meus sentimentos aqui. A família do Nelson, que veio a óbito hoje. O Nelson é... A foto dele surou uma imagem do torcedor corintiano. Ele deve aguardar o do Gabriel Isa Fiel. Infelizmente, ele passou mal. A esposa pediu pra ele ir no hospital. Ele acabou indo ver o jogo do Corinthians. Na noite, ele passou mal. Quando foi levado ao hospital aí em Itaquera, infelizmente, chegou já em óbito. Fica os nossos sentimentos pra família do Nelson. Nossos sentimentos aos amigos mais próximos. Né? O Gabiões, afinal, nesse momento, sai em luto. E... E ele é uma imagem. Ele é um torcedor icônico. Né? E fica aqui nossos sentimentos pra família. Pra esposa. Pra todos. Muito triste. Quando... Se perde pessoas históricas, lindas, vivas, a torcida, né? E o Nelson era um. Mas, infelizmente... Voe alto, Gavião. Voe aos braços do pai. Fica aqui nossa... Nossa homenagem. Infelizmente. Né? Nem tudo é só alegria. Né? Enquanto... É... A fiel fica feliz de um lado. Pela chegada de dois... Prováveis dois novos reforços. Também se entristece ao perder um dos seus... Membros queridos. Né? Um dos... Um dos bandos... Né? Um dos nossos bandos de loucos. Mas eu tenho certeza que... Que ele tá em paz. Isso que é importante. Tá ok? Então, nossos sentimentos à família. Nossos sentimentos a todos. E... O que podemos dizer nesse momento, não é verdade? É pedir pra que Deus console o coração de todos. Que os anjos consoladores do Senhor acampem no lar dos familiares. E... Absorvam, né? Da melhor forma possível essa perda. Ok? Então é isso aí, fiel. Deixe seu like, seu comentário. Quando é inscrito no canal, se inscreva. Onze e meia temos like novamente. Hoje eu vou participar do canal do Mano Brito. Junto com o Marcelino. Com o Fabinho. Ex-ponta-direita. Campeão brasileiro em 90 pelo Corinthians. Daqui a pouco a gente tá lá com o Mano Brito. Tá ok? E é isso aí. Daqui a pouco a gente tá de volta aí. Falando mais de Corinthians. Onze e meia. A gente vai tá aqui. Fazendo a live do final do dia. O resumão. De tudo que rolou no Parque São Jorge. Tá ok? Tamo junto. E vai, Corinthians.